Quem trafega por Ubajara na Serra da Ibiapaba está tendo que dobrar a atenção. Isso porque os semáforos dos cruzamentos foram retirados. Os moradores reclamam e quem está de passagem pela cidade sente ainda mais dificuldades. Os motoristas de Tianguá já estão acostumados com essa imagem, mas isso só acontecia no período chuvoso. Assim, com o sol a pino, é uma novidade desagradável. O presidente da Associação Tianguaense de Vítimas de Acidentes de Trânsito já cobrou da Prefeitura uma solução. A associação já fez algumas solicitações de conserto, infelizmente é consertada e pouco tempo depois vai ter problema. O que eu tenho conhecimento é que a primeira licitação que foi feita foi uma empresa de Minas Gerais, então fica meio enviado para essa empresa vir de lá para cá para fazer a manutenção. E essa manutenção está sendo feita, até onde eu sei, pelo pessoal do Demutran. Em Ubajara não teve jeito e de tanto problema nos semáforos a Prefeitura radicalizou. Resolveu retirar todos eles. Restou a confusão nos cruzamentos. Motoristas de passagem pela cidade ficam em dúvida e Paula, que mora aqui, não esconde o descontentamento com a desorganização. Ninguém respeita nada. Quem vem nessa via entra direto, quem vem naquela entra direto. Então eu acho que um acidente é uma coisa iminente aqui, né? Na disputa pela preferência, as motocicletas que representam mais da metade da frota de veículos, segundo o levantamento do IBGE, ficam em desvantagem. Com a retirada do semáforo, eu acho que ficou um pouco pior para a gente, porque a gente não sabe para qual lado ir. Cada um tem que dirigir por si, então ninguém pode confiar em ninguém. Na opinião de Álvaro, o fluxo de veículos na área urbana não justifica a presença dos semáforos. Se as pessoas respeitassem a regra da prioridade, que é a regra da direita, a questão é que a maior parte das pessoas não sabe nem que ela existe. Não sei como é que tiraram a habilitação, porque a maior parte das pessoas não conhecem essa regra. Em Iubajara, não existe um departamento de trânsito e os excessos são inevitáveis. Antes da sinalização, o arquiteto defende a educação dos condutores. Minha parte das pessoas não respeita nada. Respeita o tamanho. Se for menor aqui, eu passo. Se for menor aqui, eu passo. Passo eu. É assim que funciona. De acordo com o secretário de administração de Iubajara, Alexandre Lima, os semáforos vão passar por manutenção e devem ser reinstalados em um mês.